Samusara Samusara E o bicho é inteligente pra porra, você acha que é mó, tipo assim Um alien, e pior que ele foi baseado no alien mesmo Formato da cabeça Ah, ele já mudou, já é personagem de luta, em Cineworld E vai aparecer as musiquinhas do jogo dele também, do Little Mac Pã 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 rã 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 Ready? Go! Que isso, mano? Pokémon Toma Pokémon lutador É o meu favorito aí nesse jogo É o meu Pokémon favorito aí Que acabou, né? É... Duas sanfonadas acabam o forró Game Game Ninguém me dá Go! Tô Tô Ele bagaça E欸 Tô 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 Vai tomando seu cu viado Eu tenho que acostumar que eu não No Smash você não precisa pular Pra ele descer as pacotas Absolutamente ninguém riu Vai tomando seu cu viado Nossa Pincelado Iiii Ai saiu Que papo é esse? Meu boneco Ele até fechou oito Não sou obrigado Tá fedendo Nossa Me bravo 3, 4 de action Vai É Nossa Nossa Esse estágio Nossa Estou ali descendo a porrada E a porrada O Saco de pancada Não é mesmo Eu posso passar o rodo Mas esqueci Pô Esse jogo Parece ser maneiro Esse é o personagem Que tem skinzinha Que você monta ele Passar o rodo Passar o rodo Uauuuu Com o ombro nu Que da hora Eu stunnei ele com o rodo Nossa Nossa Quase que você volta Corri Nossa Estou sem calma aí Tem que fazer uma super vergonha Tem que fazer uma peripécia Não é vergonha Não é vergonha Não é vergonha Tem que fazer uma peripécia Eu também fiz a mesma coisa Só que o meu recovery É melhor que o Que o Do 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 Se for muito longe Do cenário Já era E Após Gatando Falcon Pronto? Vai levar um pau Vai levar um pau Eu estou levando sacode aqui É? Eu também Eu também Esse bonequinho meu aqui Tipo assim Ele vai pintando carinha de verde Caralho Eu não Pede Coisa Se for muito longe Se for muito longe O que ele vai Viu? Mas Deve Do A Do O É Mais danos E a fã Toma Caralho Uma botada na costela Fiquei chute e dei pra baixo ali e você tá doido Versão Que papéis A música dele é foda É foda pra caralho Comente Nossa, tá chato Esse cara Só pro Engato Nossa Morre não, porra! Toma! Nossa! Oh! Pegou ainda! Sei que aí tem pedacado um pedacinho Qual é? Tá me tampando, mano! Eu lembro do Mike Cazowski sendo tampado no comercial É meia-troncha, mas tu gostaste DK gigante! Nossa! 2 DK gigante Mais um jumento Nossa senhora! Perdemos! Só é, mano! Peguei uma ruid Vou roubar só Yeeeey! Yeeeey! Porra! Porra! Saci focado! Porra! 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 Pronto! 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 Ah tá, a morte não tem que ser um bagulho de fico É, ali é o... Né? É, isso aí é... Esse aí é o... É... Mamão Mamão Nossa, fodeu Ai, ia dar custa Ai, que me solta, porra Ai, que me solta, porra Ih, fez web Fiz web Bate, bate, bate Ai Ai E a tinta, caralho Nossa E Bolsonaro, não Fiz 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 web Fiz web Ganho não Ganho não Sai, me solta Para Que boa trouxa Ganho não Fiz web Ganho não Fiz web Fiz web Funcion Bispelizão Congratulatio Caralho! 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 Pular! Nossa! As duas estão viscando! Oh! Congratulado! Olha o Lorde lá! Amassando! Já tô nervoso comecei É isso